Segundo a história, Pedro tinha um temperamento impulsivo, mas uma imensa generosidade. Seu nome verdadeiro era Simão, sua profissão, pescador. São Pedro cativa seus devotos pela história pessoal. Ele foi apóstolo de Cristo e depois é encarregado de fundar a Igreja Católica, tendo sido seu primeiro papa. Considerado protetor das viúvas e dos pescadores, São Pedro é festejado no dia 29 de junho. Depois de sua morte, São Pedro, segundo a tradição católica, foi nomeado Chaveiro do Céu, o que significa que para entrar no paraíso é necessário que o santo abra suas portas. Também lhe é atribuída a responsabilidade de fazer chover. Quando começa a trovejar e as crianças choram com medo, é costume acalmá-las dizendo que é São Pedro que está roncando ou que ele está mudando os móveis de lugar. Em várias cidades celebram o dia do santo. Em Ponte Nova não é diferente. A todo momento, fiéis chegavam à matriz para uma oração ou agradecimento.